Hoje, domingo, dia 4, eu vou antecipar hoje o vídeo sobre o ingresso de Mercúrio no signo de Aquário, que na realidade entra amanhã, dia 5 de fevereiro, na segunda-feira, e permanece até 23 de fevereiro. Então vamos lá, Mercúrio é o planeta que rege o que se passa pela nossa cabeça, é o fio condutor do nosso pensamento, as nossas ideias, e também é ele que rege, direciona nossas palavras, tanto o conteúdo do que a gente expressa, como a forma do que a gente expressa, trocando em miúdos aquilo que se passa pela nossa cabeça e sai pela nossa boca. Ele ingressa no signo de Aquário. O que acontece aqui é que nossa mente não para, e estamos cheios de ideias novas. O período é indicado para estimularmos nossas mentes com outros interesses, diferentes dos habituais. Estudar, aprender coisas novas e circular em outros ambientes, justamente para recebermos o impulso de novos estímulos e de novas informações. É um ótimo momento também para a gente dar uma atualizada nos equipamentos, eletroeletrônicos, sistemas, Wi-Fi, internet, capacidade de memória, programas, aplicativos, e se familiarizar com os lançamentos do mundo digital. Deve estar cheio de lançamentos, porque justamente Mercúrio em Aquário é bem amigo desse mundo, desse universo. Mas o ideal mesmo, melhor de tudo desse ciclo, é abrir a cabeça e olhar para algum tema ou área de sua vida que você precisa mudar. Mudar de conduta, mudar de solução, encontrar diferentes meios, modos de lidar com aquele assunto. E não sabia como fazer essas mudanças até agora. Porque com a chegada de Mercúrio em Aquário, ideias arejadas, surpreendentes, vão pipocar em nossas mentes. E aí a gente tem a chance de fazer essas mudanças, essas reprogramações. Tem a ver com reposicionamento de ideias, que é próprio desse ciclo. Também você pode se surpreender com um tipo de situação assim, alguma coisa que te atormentava, não saía da sua cabeça, você não parava de pensar naquele assunto, naquele foco, e de repente aquilo dá um clique e simplesmente sai da sua cabeça. Você para de se importar, ou de se preocupar, ou de pensar sobre aquele assunto. Olha que show! Um recado aqui de Mercúrio em Aquário. Todo assunto, qualquer assunto, todo fato, qualquer fato, podem ter uma releitura, uma outra abordagem. Pense nisso, pense fora da sua caixinha. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto